Então, tentar responder em relação às ondas, eu mostrei na apresentação e a doutora Jurema complementou muito bem. Esse conceito de ondas não se aplica para a pandemia no Brasil pelo fato de que nós nunca saímos da primeira. A segunda engoliu a primeira e a terceira está engolindo a segunda. Existem duas razões pelas quais a terceira pode ser pior e uma razão que ela pode ser menos ruim. As duas razões que ela pode ser pior é de que o patamar inicial é muito mais elevado. Nós já partimos para a terceira onda com 2 mil mortes por dia. Então, se for a mesma escadinha, a tendência é piorar muito. O R e a contaminação de pessoas é muito mais. Exatamente. E o segundo fator é a contribuição das novas variantes. Tanto a variante indiana, que infelizmente já está presente no Brasil, quanto a própria variante brasileira, que agora todas elas têm nomes, mas, para a população que nos assiste entender, as variantes fazem com que a terceira onda possa ser muito pior. Por outro lado, tem um fator que pode atenuar essa terceira onda, que é a vacinação. Infelizmente, o nosso ritmo de vacinação ainda é lento, mas já tem 12, 13% da população vacinada. E isso pode fazer com que aconteça um fenômeno. Que a terceira onda seja a maior de todas em termos de casos e talvez não seja a maior de todas em termos de óbitos, porque a vacina protege muito mais contra óbitos do que contra casos. 15 segundos. Sobre a questão da responsabilização do governo federal, e eu tenho plena consciência da responsabilidade de fazer essa afirmação, eu acho, senadora, que uma coisa é a responsabilização do governo federal, que é muito nítida pelos dados apresentados por nós. Mas eu gostaria de lhe dizer, com toda a franqueza do mundo, que eu tenho muito mais tranquilidade em dizer que um pedaço dessas mortes é a responsabilidade direta do presidente da República. Que não é uma figura que se esconda atrás do governo federal. Quem disse que vacina transforma a pessoa em jacaré foi o presidente da República. Não foi o governo federal. Quem disse que não ia comprar a vacina da China foi o presidente da República. Muitas vezes a gente confunde a instituição com a pessoa. E eu acho, até pelas manifestações que eu tenho visto dos senadores, inclusive senadores que de uma forma ou de outra são, ou têm independência ou são da base governista, eles são capazes tranquilamente de defender ações do governo federal. Mas as ações do presidente da República são indefensáveis. Muitas vezes a gente confunde o governo federal. Muitas vezes a gente confunde o governo federal. Muitas vezes a gente confunde o governo federal. Obrigado.